Então, a melhor coisa que você tem a fazer agora é se preparar para a execução da prova. Nós estamos muito perto para vocês super absorverem uma quantidade muito grande de nosso conteúdo. Então, para agora é melhor que vocês entendam o funcionamento da prova, para não cometerem um dos erros mais ruins que acontece, que é vocês saberem o conteúdo, chegá-lo no dia da prova, se apavorar e não conseguirem executar o conhecimento que você tem. Lembrando a todos que a gente está a exato 13 dias de semana da prova, gente, a primeira coisa, a prova é social. Então, vocês têm que lembrar disso, o Enem está avaliando uma medida de análise da sociedade. Basicamente, o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem avalia a capacidade de adaptação ao conhecimento que os alunos ensinam médio. Então, o que você tem que pensar com isso? Estou em dúvida entre duas alternativas. Estou, o que eu faço? Comecem a pensar o que se enquadra melhor em um aspecto social. Comecem a pensar, por exemplo, o que é melhor para a sociedade? O que se encaixa melhor em um plano de um aspecto, mesmo que o tópico da sociedade? Agora é a hora de vocês olharem as provas que passaram. Não comecem a se desesperar também de fazer simulados, 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 já vão fazer 10 horas de prova cada semana, não surtem. Mas olhem as provas. Vocês vão ver que vai ter questão sobre vacinação, vai ter questão sobre pobreza, analfabetismo. A redação em si é uma análise de uma crise na sociedade. Então, vocês precisam se concentrar no fato de que as questões são feitas para isso. Logo, as alternativas também são feitas para isso. O que eu fiz? Eu vou enviar para vocês ali no grupo, no fim da aula de hoje, um livro, uma apostila, com todas as provas de linguagem do Enem, desde o ano de 2015. Para vocês poderem dar uma olhada nas questões, para vocês poderem dar uma olhada de como o Enem faz as questões. Já não sei se todo mundo aqui já viu a prova, já fez a planta. E, gente, infelizmente, é muito mais perigoso para vocês agora falharem em execução. O que vocês sabem, vocês sabem. Não entrem em nóia com isso. E se eu chegar lá e esquecer? Isso não acontece. O que pode acontecer é chegar lá e ficarem com medo, o assustado, o nervoso, e não conseguirem executar esse conhecimento que vocês têm. Então, primeira coisa. Tanto a redação, inclusive a redação. Se eu chegar lá na redação, o assunto é pena de morte, sei lá, a crise do judiciário no país. Não é só porque vocês acham que alguém deveria morrer, que vocês podem dizer isso em voz alta. Pensem nisso o tempo todo. Não é só porque algumas coisas acontecem que a gente pode repeti-las em voz alta. O mesmo entra em minha argumentação. Tipo, ir lá e falar na redação que política é corrupta. O presidente é muito perigoso mesmo. Pensem nas questões de como o Brasil hoje se encontra. Então, se sabe que algumas coisas são óbvias, como o sexismo, a xenofobia, a desvalorização da mulher, o preconceito com a população LGBT. Essas coisas são óbvias na sociedade. E o Enem sabe disso. Então, respeitem o limite social. Às vezes, tem alternativa. Vocês nem vão precisar ler o texto. Porque as outras respostas são tão absurdas que a gente pode eliminar elas. Outra coisa importante. Existe uma ordem para que a questão seja lida. Por quê? Porque vocês precisam economizar tempo. Vocês já devem ter escutado, em algum lugar, por que sempre tem um infeliz que conta isso na internet, que é o fato de que existe, em média, 3 minutos e 30 segundos para responder cada questão. Isso é mentira. É muito mentira. Principalmente porque, por exemplo, vocês sabem a resposta, o aluno dessa 3 minutos não permite que você não sabe a resposta. E se vocês não sabem, então vocês devem ter mais tempo na sua pergunta. Qual é a melhor coisa que vocês podem fazer? Economizar tempo na prova de linguagem. A prova de linguagem é feita para que vocês economizem tempo. O que isso quer dizer? A primeira coisa que vocês vão ler vai ser as referências. Vão vir aqui, ver quem escreveu e de onde que saiu essa informação. Por quê? Porque várias, várias vezes, a pergunta que está aqui, por exemplo, se refere ao estilo do autor. Digamos que seja uma questão de literatura que vai se perguntar sobre o período que o autor falava. Se não lê o texto do Machado de Assis, você vai saber que era um realista. Então, se vocês olharem aqui, Machado de Assis, chegarem aqui e verem um textinho explicando sobre quem era o Machado, vocês não precisam ler essa bodega toda aqui. E outra coisa, quanto maior essa base aqui, que é a base de texto, normalmente mais longe vocês têm que passar dela. Textos extremamente longos normalmente são resumidos aqui embaixo. Então, o que vocês fazem? Lê a referência. Da referência, vocês vão para a pergunta, para vocês saberem o que vocês estão procurando no texto. E se se refere ao texto. Por exemplo, aqui fala sobre o comentário do narrador no romance. Logo, ele está se dirigindo não só ao texto, mas à opinião da pessoa que escreveu. Logo depois disso, vocês vêm para as alternativas. Porque, às vezes, só com essas duas informações, vocês conseguem responder isso aqui. E, gente, quando eu digo às vezes, é tipo 60% das vezes. Então, vocês dificilmente vão realmente precisar do texto na prova de linguagem. A vez que vocês vão precisar é quando a pergunta está se dirigindo ao sentido do que está escrito. Qual a função do que está escrito? Qual o sentido global do texto? Esse tipo de ideia. É só quando vocês vão ser obrigados a ler. Então, não saiam desesperados, lendo tudo que está pela frente de vocês. Gente, aquela prova tem o quê? 50 páginas? 30 páginas? Eu não tenho livro que não tem tudo isso que faz. Então, não se afobrem. Usem de maneira inteligente o tempo de vocês. Usem de maneira coerente o tempo de vocês também. Leu. Não entendeu? Não fica lendo, 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 lendo. Calma. Respira. Não enlouqueça. Existe uma ordem para tudo o que acontece na prova do Enem. Porque alguém pensou nessa prova. Essa prova não é feita ao acaso. Tudo aqui é feito e pensado para que exista, de alguma forma, a função. O que nos leva a outro ponto. Se vocês não sabem a resposta, não gastem tempo tentando entender o que vocês não entenderam. Gente, a prova dura 4 horas e meia ou 5 horas e meia. O cérebro de vocês precisa descansar. E se vocês não conseguem descansar e forçam ele, além do necessário, vocês acabam se prejudicando. Então, é meio que uma questão de relax. Vocês precisam relaxar. Sora, é impossível. Eu sei. Eu já estive no lugar de vocês. Há não há muito tempo. Tá. Há um tempo considerável. Mas, eu sei como é. Só que vocês vão entender que existe alguém fazendo essa prova, pensando em deixar vocês nervosos. Então, se vocês não entenderam o texto, marca com um X, uma bolinha, uma estrelinha. Faça o símbolo que você quiser, ilumina-se, é tão fácil. Marquem essa questão e pulem. Vão adiante. Depois vocês descobrem o que está acontecendo. Porque, quanto mais vocês ficarem insistindo em algo que o cérebro de vocês não está acelerando, mais nervosos o texto. Mais confuso fica o texto. E mais desatento vocês vão ficar para a função original do texto. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer, por exemplo. Se vocês não entendem o que está escrito, tipo, ah, é um texto difícil, é uma questão sobre Guimarães Rosa, sobre Milton Ratum, que são dois autores regionais que usam uma linguagem que não é como um texto. É mais difícil o primeiro. E se vocês caem insistindo naquilo, vocês vão começar a se confundir. Porque vocês vão começar a se forçar a entender. E, gente, o cérebro humano faz isso. Ele finge que entende algumas coisas. Só para que vocês se livrem daquilo. Essa frase que está aqui embaixo é um mantra para vocês. Vocês vão errar mais por desatenção do que por desconhecimento. Isso vale para a prova de linguagem, para a prova de matemática, para a prova de física, para a redação. Vocês vão errar mais por, sem querer confundir um sinal, do que por não lembrar da sua mente. Vocês vão errar mais por aquele acento que vocês pularam para ir por depois, do que por não saber escrever uma palavra. Então, é preciso que vocês economizem a energia do cérebro de vocês. É preciso que vocês economizem o gasto que vocês vão ter na vida. Outra coisa que é muito importante. A prova de linguagem ZENEM, nos últimos dois anos, tem usado alguns textos com opiniões, digamos, polêmicas, ou com informações problemáticas, para levar o aluno a responder de acordo com o que ele pensa. Coloca-se uma alternativa meio óbvia, de acordo com o pensamento geral da população, e uma resposta que é o que o autor falou. Lembrem que eu acabei de dizer, vão lá na pergunta para saber o que vocês estão procurando. E, às vezes, a pergunta diz, qual a opinião do autor a respeito de tal situação? Segundo o escritor, qual é o ponto? Não importa se a resposta for absurda. Se tiver lá um texto antivacina, por exemplo, no meio de uma pandemia, onde a gente está vendo mais de 200 hormônios. No texto, por de um autor antivacina, a resposta tem que estar de acústico. Mesmo que vocês discordem, a opinião de vocês só é relevante, e é extremamente relevante, na redação. Todavia, para nenhum professor da equipe de redação me matasse, nem toda opinião que vocês têm pode estar na redação. Lembrem do respeito aos direitos humanos. E lembrem também do bom senso, tá, galera? É uma prova federal. Então, vocês não podem estar apontando o dedo para o presidente, para os vice-presidentes, para os presidentes do STF. É muito complicado acusar pessoas específicas. A prova, normalmente, entra em resposta do que acontece no Brasil. Então, é muito problemático se vocês pedirem para a ONU resolver o problema lá na intervenção. Então, nem sempre que vocês pensam, pode ser escrito. Filtrem. Vocês passaram mais de um ano estudando por causa dessa pandemia. Não enlouqueçam agora. Qual é a regra principal? Se atentem ao que a pergunta quer. Se a resposta for de acordo com o autor, ganhe. A gente respira fundo, conta até 10, lembra o nome do sete anões, lembra o sete neve e responde mesmo que a resposta seja de tudo. É essencial que vocês saibam fazer isso aqui. E é exatamente por isso que eu fiz uma postila do tamanho do mundo que me custou nenhum descanso durante as férias de vocês. Mas que, principalmente, o motivo pelo qual eu vou entregar todas as provas disponíveis para vocês, é vocês aprenderem a fazer isso. Identificar a pessoa. Por quê? O Enem funciona como a coisa que nós chamamos de PRI. A teoria de resposta ao Enem. Não necessariamente vocês responderem errado uma questão, dá ou não dá pra você. Quer dizer, cada resposta tem uma pontuação. A certa, a quase certa, a média ou certa, a errada e a absurda. Quanto mais fácil for a questão, menos vocês podem errar. Não é daquele tipo, a questão mais difícil vale mais pontos. Não. Porque a questão mais difícil é mais difícil de vocês saberem fazer. O Enem valoriza que vocês façam bem feitas questões simples e mostrem ali uma forçinha de vontade nas difíceis, do que gastar super naquela conta de quatro páginas que usava a fórmula de báspera com a teoria da relatividade e ainda perguntava sobre os acordados da biologia. Isso é muito difícil. Logo, o Enem não espera que você saiba disso. Agora, saber interpretar um texto é algo básico. Então, qual é a primeira coisa que vocês podem fazer para facilitar a própria vida de vocês? Dá uma passada de olho na questão. Faça o olho mesmo. Claro. Olha aquelas duas primeiras coisas que eu falei pra vocês. A pergunta e a referência. Se for algo que vocês meio que associam, se tá, tranquilo, faz um coração. E vocês olharem e pensarem, meu Deus, ferrou tudo, vou chorar. Faz um X. Façam primeiro o seu coraçãozinho, porque vocês vão estar mais distanciados e estão tendendo chance de vocês errarem. E as mais difíceis, ou as que vocês acham que precisa de um tempo para lidar, vocês fazem um securso. Porque se vocês errarem as questões fáceis, vocês se prejudicam. E tem um problema. A prova de linguagens é que tem menos valor. Vocês nunca, mas nunca mesmo, vão ver alguém que ficou com 900 em linguagem. E se vocês verem, essa é a sua gabaritosa. Por quê? Porque linguagem, em teoria, é muito fácil. Normalmente, depende de uma coisa que nós chamamos de unidade básica mensal. Significa que vocês sabem falar. Logo, vocês devem saber e explicar o ponto de vista de vocês. por isso, a redação. Vocês sabem ler. Você está no ensino médio, faz o prescurso, vocês sabem ler. Então, você tem a capacidade de absorver o conteúdo de todas as questões. E vocês deveriam ser totalmente aptos em interpretação de texto. Porque isso é necessário para fazer essa série. Segundo o plano nacional de educação básica. Então, em tese, a prova de linguagens é a mais simples. Porque ela parte de coisas que vocês naturalmente já sabem. Pela própria existência de vocês. Então, se vocês radicarem na prova de linguagens, gente, é morte estúpida. tenham cuidado, tenham calma e respeitem a TRI. Se vocês reconhecem o conteúdo, façam bonitinho devagarinho. Ah, Sorama, não é melhor eu ir lá e me esforçar numa questão que eu não sei para poder ser para ela? Não. Não, não, não. Se esforçem nas mais simples. Naquelas que caem sempre. Pelo que eu vi, a prof. Clarissa estava vendo com vocês as questões, né? Então, aquelas questões que caem sempre, variação linguística, interpretação de texto, análise de gênero textual, essas questões sempre caem. Procurem elas e façam elas devagarinho e bonitinho na sua metina prova para vocês garantirem uma nota boa. Uma boa nota de linguagem, gente, normalmente são 720. Pô, Sorama, mas é muito baixo. Tem gente que gira 900 lá em matemática. Ah, mas matemática não precisa fazer. linguagem vocês vão estar estourando assim, ó, só demais se vocês fizeram 720. Então, tenham cuidado com as questões mais simples. Isso é primordial. Tá, gente? E é difícil que vocês assimilarem e aceitarem porque vocês sabem que vocês têm um tempo limitado para fazer a sua. Porém, vocês precisam descansar durante a próxima. vocês precisam descansar durante a prova. Mais uma vez, vocês precisam descansar durante a prova. O que isso significa? Não emendem as provas como ascensora. Terminou a linguagem, não corre para a redação. Terminou a redação, não corre para a ciência humana. Terminou o ciência da natureza, não corre para a matemática. Terminou uma prova, levanta a mãozinha. Oi, moça. Querida fiscal, farsa, monitora. Posso no banheiro, dá uma volta, tomo uma aguinha, respiro a fundo, alongamento da yoga, converso consigo no espelho, lavo o rosto. Eu, eu e a adora da água, fazia uma coisa que é menos comum. Eu dormia durante a pronta. E não é sacanagem. Eu levantava a mão, chamava o fiscal e dizia para ele. Oi, moço. Tudo bem? Boa tarde. Prazer. Estou com o soninho. Eu vou descansar por 15 minutos. Os fiscais têm relógio. Eles são obrigados a ter relógio para tirar o papelzinho da parede de vocês. Eu olhava o fiscal e dizia, meu anjo, pode me acordar daqui a 15 minutos e tirar o soninho para poder relaxar na série. Vocês não precisam tirar 40 minutos de sono durante a prova. Vocês não precisam dormir durante a prova. Era o jeito que eu gostaria de descansar. mas vocês precisam de pausas para a cabeça de pessoas. Não precisa nem sair da sala. Terminou a prova de linguagem, fecha o caderno, respira fundo, olha para o teto, alonga o pescoço, estende e fecha a mão para melhorar porque vocês escreveram muito. Toma uma água, come o que vocês levaram. Tenha aquela acalmada. Pô, tá, terminei uma parte, agora vamos encerrar esse ciclo, fecha essa caixinha, guarda a caixinha de linguagem e vamos pegar a caixinha de ciência humana. O cérebro de vocês precisa disso. Não é uma invenção nenhuma. O cérebro de vocês precisa abrir e encerrar conteúdo. Ele precisa entender que as coisas são separadas. E para isso vocês precisam ter esse tempo. Para vocês mesmos entenderem que vocês estão encerrando as informações. Coisas importantes que a gente tem que conversar. Aqui. Alternativas. Não se noiem quanto alternativas iguais. Como assim, professora? Gente, o Enem não é que nem a prova da URG. Que dá lá cinco alternativas A, cinco B, cinco C, cinco C, cinco E. Vocês vão ver quando eu entregar a postula para vocês, eu já vou mandar ali o link delas, que várias vezes vocês vão ter três, quatro, até cinco alternativas com a mesma letra uma embaixo da outra. Porque lembrem que os cadernos são aleatórios. Quem pega o caderno rosa não tem a mesma ordem de questões que quem pega o caderno azul. Então as questões são jogadas de modo aleatório. Então, não pensem, meu Deus, três letras E, errei alguma coisa. Fiquem confiantes no que vocês estão fazendo. Segunda coisa, prometam para mim, pelo amor de Nossa Senhora do C, que vocês vão resistir a ver o gabarito. Não vejam o gabarito. O gabarito do Enem, de novo, não funciona como gabarito escolar. Vocês não sabem qual questão vale mais e vale menos. Vocês não sabem quanto cada questão valia. As questões não valem a mesma coisa. tem questões que valem 30,50 e tem questões que valem 55. Vocês não sabem quanto cada uma delas vale, nem quanto cada alternativa vale. Às vezes vocês vão lá olhar as respostas e pensam, ah, eu só acertei 30. Não vou passar. Calma. Tu não sabe. Se faz 30 que tu acertou, era 30 fácil. E tu vai fazer mais notas do que o cara que acertou 35. 35. Porque ele acertou várias difíceis. se tu errou, você vai ter mais situas fáceis. Isso acontece. Além disso, pelo amor de Deus, olhem o que vocês vão comer nos dois dias antes da prova e durante a prova. Professora, por que dois dias? Gente, o organismo de vocês responde algumas coisas por muito tempo. Provavelmente, alguma vez na vida, vocês conhecem alguém que já tiveram intoxicação alimentar. Vocês fazem comer um dogão no centro, passam três dias morrendo. Por que vocês fazem tanto tempo morrendo? Porque o corpo de vocês precisa ser seguro de novo. Então, tomem cuidado. Não precisa fazer apogliese, tá? Você está comendo alface três dias durante a prova. Mas, evitem comer coisas exquisitas, comer na rua, evitem aquela promoção do iFood, que está lá assim com um dia por 20 reais. e evitem excesso de alimento na prova, alimentos gordurosos e alimentos que dão tachicardia. Evitem café, evitem chocolate branco, evitem refrigerante muito forte ou excesso de refrigerante. não levam uma 600. Leva uma latinha, leva uma coquinha, não levam uma barra de chocolate, leva uns 10. Porque vocês até precisam da insulina para se manter acordadinho também. Mas, tipo, não levam duas latas de Red Bull. Fica loucão na prova. Parecendo que tirou pó antes de fazer a prova. Chimarrão, eu só não sei se pode agora. porque eu lembro que a gente teve um ano que foi proibido, tá? Porque o pessoal não podia ver dentro das térmicas. Se puder, é tranquilo. Mas também, vai tomar duas cuiazinhas ali, não vai tomar uma térmica inteira de chimarrão com aquela erva que tem cafeína. Mas é só, é importante verificar a Bel se pode levar, tá? Porque eu lembro que teve um ano que não podia. ou que tiveram que deixar do lado de fora as térmicas e só os fiscais que vão servir algo de gênero. Mas, gente, tenha um cuidado com alimentos que deixam as coisas muito eufóricas e você pode não perceber. Mas, deixa. Chocolate aumenta a tachicardia. Sorinã, pra quem usa, quem tem rinite, que usa sorinã da tachicardia. Refrigerante, principalmente, cuidem com Coca-Cola, peste, esses refrigerantes escuros que levam mais para o peste. Porque é importante que vocês estejam dentro do planeta Terra, né? Pra poder fazer a tachicardia. Levem canetas reservas, pelo amor de Deus. Gente, sem mentira, tá? Eu estou falando pra vocês de 30 e pronto. Eu levei oito canetas na minha casa. Eu exagerei um pouco? Exagerei um pouquinho. Teve dez pessoas na minha sala que usaram as minhas canetas? Sim. Mas, é esse ponto. Eu podia ter levado três, que é uma coisa normal, mas eu levei várias. E tinha gente que no meio da minha prova tinha comprado a caneta aquela hora ali, tinha passado na casa do papel antes de fazer a redação. E a caneta falhando no meio da prova. E daí tinha que de caneta emprestada. O pessoal da prova não é obrigado a ter caneta para ajudar vocês. então comprem umas duas, três canetas. Agora, uns dias antes, não esperem para comprar muito pertinente para a galera se faça para vender canetas a cinco reais. Vocês sabem que vocês precisam. Levem duas, três canetas. De boa. Mas tenham certeza que elas estão funcionando, que Jesus está no comando, para que vocês não corram riscos. Nada de favor agora, tá, gente? O mínimo do risco que vocês. E por último, para poder liberar vocês dar um tempinho, até caso vocês tenham algumas perguntas para fazer. Analisem a previsão do tempo e o lugar onde vocês vão fazer a prova. Eu acho que é terça-feira, amanhã, que sai o local de prova. Abre o Google, procura umas fotos, porque às vezes você tem, pô, vai fazer 40 graus, mas tem ar-condicionado, que lá não tem. As salas não vão poder ficar fechadas, então mesmo se tiver ar-condicionado, vai ficar na sala com porta aberta. Não está tudo de máscara, dá calor. Tem uma galera ainda que tem mais calor que outras, é mais difícil. Não tem sorte para o azar, tá, galera? Cuida a roupa, não vai com um short super apertado, uma calça jeans, vai de abrigão mesmo. Se tiver aquele pijamão do corpão, vai. Vocês não estão dando lá para isso bonito, para arrumar crush. Eu sei que às vezes tem aquela coisinha, né, do amor da vida da gente que pode estar em qualquer lugar, mas vocês podem encontrar o amor da vida de vocês outro dia. Vai com aquela calça de abrigo massa que você tem, aquela calça que vocês compraram com os índios lá no centro, que são de tecido bem molinho. Leva uma blusa de manga curta confortável, azar que é de formatura 2010, vocês, é tão fundamental. Leva um casaquinho. Gente, a gente mora em Porto Alegre, nós moramos em Porto Alegre, não se esqueçam disso. Faz 30 graus de manhã, mas chove de noite. E vocês vão passar 5 horas lá dentro. Olhem a previsão do tempo. Olhem a previsão do tempo e vão o mais confortável possível. Não se dificultem. Feito. Alguém tem alguma dúvida? Que se não tiver, vocês estão liberadinhos por hoje. e eu já vou mandar ali no grupo para vocês. Eu só vou colocar no drive antes, para poder passar o link para vocês. Tem todas as provas Enem, Aplicação Comum e Enem, Aplicação PPL, para vocês poderem dar uma olhada em como é que funciona a prova de linguagem do Enem. Feito, gente. Até o pré-prova, a gente vê. Bebam água, muita água a partir de agora. Durmam bem, usem protetor solar, usem máscara, sejam felizes. A gente se vê até a próxima aula. Beijinho para todo mundo. Tchau.